Esse menino canta demais da conta, aliás, tava com saudade dele, viu? Vem pra cá o nosso amigo, Sivaldo Ribeiro! Vem pra cá! Sivaldo Ribeiro, chega, meu amigo! Sivaldo Ribeiro, chega, meu amigo! Sivaldo Ribeiro, chega, meu amigo! Agora eu te peço paz, esqueça tudo que passou Vem me dar o seu carinho e sentir o meu calor Eu quero me entregar todinho, sentindo a bela o teu sabor Eu juro nunca mais brigar, pra sempre vou te dar amor Sivaldo Ribeiro Meu bem, você sofreu demais, brigando pelo nosso amor Agora eu te peço paz, esqueça tudo que passou Vem me dar o seu carinho e sentir o meu calor Eu quero me entregar todinho, sentindo a bela o teu sabor Eu juro nunca mais brigar, pra sempre vou te dar amor Vem me dar o seu carinho e sentir o meu calor Eu quero me entregar todinho, sentindo a bela o teu sabor Eu juro nunca mais brigar, pra sempre vou te dar amor Eu juro nunca mais brigar, pra sempre vou te dar amor Um prazerzão estar aqui mais uma vez na NGT Fazendo esse programa maravilhoso do Jacaré Cantando essa música maravilhosa, a composição do meu amigo Beto Gil Que está estourado em todo o Brasil, rapaz Aliás, um grande abraço pro meu amigo Beto Gil E a todos os amigos lá da Terra FM, né Beto Gil, grande comunicador E ele vai, ele vai passar por aqui, viu Vai passar aqui, daqui um pouquinho Beto Gil Vai estar dando o ar da graça aqui, né Ô, Sivaldo, essa composição de quem que é? Sua mesmo? Não, rapaz, essa composição do meu amigo Beto Gil Do Beto Gil, nós falamos aqui, mandamos um abraço, tudo E o Beto Gil, ele entregou a composição pra você E disse, Sivaldo, essa combina com a sua voz Combina com o seu ritmo, com o seu jeito Como é que foi? Ele falou, grava essa música que vai ser sucesso E realmente está estourada em todo o Brasil, rapaz Bahia, Piauí, Ceará, uma cidade do Piauí chamada Picos Toca demais essa música Picos do Piauí, inclusive, eu vou te falar uma coisa, viu O meu amigo Beto Gil sabe tudo de música, né, Sivaldo? Entende tudo, né? Conhecedor também faz tempo que está na estrada, né? Isso mesmo Ô, Sivaldo, como é que está o seu Facebook lá? Rapaz, meu Facebook, quem quiser acessar, é só clicar Sivaldo Ribeiro Barueri Que vai me encontrar, vai ver um monte de vídeos Vai bater papo com o Sivaldo E você está no escritório de quem, Sivaldo? Rapaz, no meu mesmo, Sivaldo Ribeiro Para quem quiser acessar o meu site O site é Sivaldo Ribeiro também? .com.br, entendeu? Maravilha Quem quiser também, é, entrar, ver, é, sei lá Ver meus vídeos, é só clicar Sivaldo Ribeiro Vai ver vídeo, programa de jacaré É um monte de vídeos E para o pessoal estar contratando você para fazer shows, ô Sivaldo? Rapaz, fala em shows, todas as sextas, todos os sábados Véspera de feriado, estamos no restaurante Bom de Boca, em Barueri Ao lado da garagem da Benfica, entendeu? Na Cruz Preta Quem quiser fazer uma visita, até você mesmo, entendeu? Vamos lá Estamos lá fazendo o melhor do forró, do sertanejo, do arrocha, do brega e muito mais, beleza? Nós vamos lá comer uma poçãozinha, que aí eu vou aprender O chuar só desaparece Rapaz, eu não sei como pode ter um personagem num programa Que só se ausenta do palco Porque eu não sei como pode ser um negócio desse, rapaz Que coisa, né? Ah, eu vou levar o chuar para ele me ensinar a comer com o palito lá, viu? Nós vamos lá no restaurante onde você canta E o seu telefone qual é, ô Sivaldo? O telefone é fácil, Gimenez É o 011-609-6056-6683 Ou então 011-962-96926-7195 Beleza, Sivaldo, leva o nosso abraço lá para a galera aqui Que curte os seus shows, viu? Pode ser que nós mandamos um abraço Leva o nosso carinhoso abraço para aquela turma toda que acompanha você Sivaldo, Líbero Obrigado Sucesso para você, viu?